Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito, Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre a MP. O Senado aprovou que o FGTS no valor de R$500,00 pudesse ser sacado então no valor de R$998,00. Vamos tratar desse assunto? É sobre isso que iremos tratar aqui no canal hoje. Gente, o plenário do Senado aprovou nesta quarta-feira, dia 12 de novembro de 2019 uma medida para quem tinha um salário mínimo na conta do FGTS tirando então o valor do saque imediato que era de R$500,00 para R$998,00. Quem já sacou os R$500,00 teria essa diferença, ok? O texto já passou pela Câmara e agora está indo para o presidente Jair Bolsonaro na qual ele dando a canetada lá estará aprovada a medida. A regra é, quem tinha um saldo de R$998,00, um salário mínimo até 24 de julho deste ano então valerá a nova regra que é sacar a diferença. Quem já sacou então os R$500,00? Resumindo, vamos lá. Se você tinha um salário mínimo até 24 de julho de 2019 e você foi contemplado em sacar os R$500,00, então ficou R$498,00. Esta diferença você poderá sacar caso o Jair Bolsonaro, o presidente, aprove a medida, ok? Caso a lei seja sancionada pelo Jair Bolsonaro, o presidente, então você poderá sacar o restante deste valor. Quem tinha mais de um salário mínimo até esta data, então continua valendo o valor máximo de R$500,00 por conta. O texto aprovado no colegiado permite o saque do FGTS caso o trabalhador ou seus dependentes tenham doenças raras, ok? O texto também acaba com a multa adicional de 10% sobre o depósito caso o trabalhador seja demitido sem justa causa. Portanto, aguardar a nota do nosso presidente e caso seja sancionada a lei, você poderá então sacar a diferença destes R$998,00. Quem já sacou R$500,00 sobraria então R$498,00 para sacar que é a diferença, tá certo? Então vamos aguardar essas novas informações, assim que eu tiver informações novinhas, fresquinhas para vocês, eu posto para vocês que é a data para vocês poderem fazer então os devidos saques, tá certo? Gente, já está disponível também no aplicativo da Caixa para você optar ou não pelo saque do aniversário, né? Então deixa eu mostrar para vocês aí na tela do vídeo, conforme vocês estão vendo, já abre o aplicativo e aparece essas informações. Atualmente, no caso eu, Leandro, você é optante pela sistemática de saque e rescisão. Você poderá sacar o saldo total da sua conta FGTS em caso de rescisão e também para aquisição de moradia própria, aposentadoria e demais modalidades. Só não receberá o saque aniversário. Caso deseje optar pela sistemática saque aniversário, você poderá sacar parte do saldo da sua conta FGTS todo ano, no mês do seu aniversário e também para aquisição de moradia própria, aposentadoria e demais modalidades. Mas, no caso de rescisão, de contrato terá direito somente ao saque da multa rescisória. O valor previsto para o saque aniversário é de R$ 2.744,66. E quando você abre o detalhamento, ele vai mostrar mais informações para vocês aí, tá certo? E caso eu queira, eu clico então em termo, né, de opção e clico em optar. Feito isso, então eu estarei aderindo ao novo programa que é o saque do FGTS, saque aniversário, tá bom? Então tá aí para vocês a nota. Já está disponível nos aplicativos de celular também. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Vamos para os abraços, então! Maria, Alex, Samia, um grande abraço! Danilo Cruz, um grande abraço! Suzane, Sibeli, um grande abraço! Tayo, Incao, um grande abraço para você também! Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Até o próximo, fiquem com Deus! Até o próximo, fiquem com Deus!